Então, hoje em dia, eu olho para a minha carteira e falo, caramba, tem ameaça de todo lado, por mais que a gente se esforce para investir nessas empresas que têm os motos, que têm as vantagens, mas você tem ameaça para tudo quanto é lado. A gente estava olhando Localiza há pouco tempo atrás, porque a ação caiu demais em função de resultado abaixo do que o mercado esperava, basicamente em função de uma depreciação dos veículos usados maior do que todo mundo esperava até 3, 6 meses atrás. É uma empresa muito boa, tem um histórico muito bom, mas existem ameaças também para esse negócio. O negócio da Mills, hoje, o principal negócio nosso é o aluguel de máquinas leves. Um risco importante é a entrada das máquinas chinesas no mercado brasileiro. É impressionante a velocidade com que a indústria chinesa está se qualificando e está fazendo equipamentos. E aí eu estou falando desde carro popular até plataforma de petróleo. Com a qualidade cada vez melhor e o preço ainda bastante competitivo. Aquela noção de que há... E depreciação, é difícil também estimar, né? É, mas essa visão ainda está muito consolidada. Bem, a China é baratinha, mas o produto é de qualidade pior. Ou quando tiver que revender, não vai ter uma revenda. Quando precisar de autopeças, porque a máquina parou, você não vai ter a representação... Eu acho muito perigosa essas simplificações, porque fazem com que as empresas fiquem muito tranquilas numa posição de que eu não estou ameaçado. Quando na verdade está. Você sabe quanto é que custa um carro popular na China? Igual esses carrinhos que você tem aqui. Quanto é que custa um HB20? Custa 100 mil reais. 20 mil dólares. Um equivalente na China... Vibro elétrico, ar, direção, painel, multimídia, etc. 4.500 dólares. 4.500 dólares. Então a gente não é competitivo. E esse mercado só sobrevive em função da barreira tarifária. Eu quero estar investido numa empresa que amanhã pode ver todo o seu ativo valer metade do que vale hoje? Tudo bem. Vai tomar uma pancada, no segundo momento vai comprar também esses carros e vai se adaptar. É uma boa empresa, vai sobreviver. Mas é um risco relevante. Porque um HB20 hoje, com um ano e meio de uso, só vale 80 mil reais, porque o novo vale 100. Agora, se entra um chinês comparável por 5 mil dólares, 6 mil dólares aqui no Brasil, essas centenas de milhares de carros que a Localiza tem vão valer muito menos. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E vai acontecer cada vez mais. As três montadoras chinesas somadas, eu acho que em três anos vão ser a maior montadora do Brasil. Há três, quatro anos atrás, elas tinham zero de participação de mercado. Hoje, as três somadas têm 7, 8%, depende do número, da informação, da fonte que você checa. Os líderes têm 15, 16. Então, eles estão entrando com uma velocidade muito grande. Na Mills, a gente fez uma... A gente passou um mês na China, no ano passado, visitando todos os fabricantes de plataformas aéreas chinesas. Eles estavam querendo vir para o Brasil. E aí caiu por terra o mito de que, não, Dini, JLG, são máquinas muito melhores, etc. A máquina chinesa é tão boa quanto, talvez até um pouco melhor, a elétrica. O chinês já sabe disso. Ainda topa vender mais barato, mas ele já tem como meta interna, daqui a cinco anos, ter prêmio para a JLG e para a Dini. Estão vindo para o Brasil. Então, a Mills, como é um grande comprador, consegue comprar numa condição melhor do que a concorrência. Mas eles são muito agressivos. Então, isso é uma ameaça. Se eu converso com uma empresa e a empresa não está preocupada com isso, eu fico preocupado com essa empresa. Porque sempre tem resposta. Você vai falar... Aí o cara da... Empresa de veículo... Ah, mas veículo leve não tem problema. Porque o chinês não se interessa. Não vai querer vir para esse mercado. Não vai ter peça de reposição. Não tem peça de reposição. Porque há três anos atrás, eles tinham 0% de participação de mercado. Eles estão chegando a 10% de participação de mercado. Estão abrindo fábricas no Brasil. Quando eles tiverem 20% de participação de mercado, você pode ter certeza que eles vão começar a se preocupar em criar uma rede de revendas de seminólogos. Que eles vão começar a se preocupar em ter a cadeia de autopeças integrada. Mas é uma coisa de cada vez. E aí a empresa fica muito tranquila porque vai ter um problema lá na frente. E lá na frente ela vai ser disruptada como tantas são. E todas as empresas. Até a Lojas Renner. Hoje em dia, há 10 anos atrás, eu olhava. Puxa, que legal. Eu vou ficar 10 anos aqui investindo em Lojas Renner. Eu não sei mais se eu vou ficar 10 anos investindo em Lojas Renner. Hoje eu tenho uma convicção muito grande de que os últimos 2, 3 anos foram muito ruins. Muito mais por questões cíclicas do negócio do que pela ameaça competitiva chinesa em si. Por mais que a China tenha ganho bastante mercado, o Temu esteja entrando e esse mercado esteja sendo disruptado. Mas você tem uma coisa relacionada ao ciclo de crédito que prejudicou demais a Renner. Então, a Renner, como ela sempre fez, quer dizer, ela cuidou muito do ecossistema dela na pandemia. Então, ela não cancelou ordem com os fornecedores. Ela manteve alguns fornecedores minimamente ativos para que eles estivessem vivos quando as lojas voltassem a abrir. Então, ela tem essa preocupação que muito investidor reclama, acha que é custo. Mas não, isso é visão de longuíssimo prazo. Eu quero estar aqui daqui a 10 anos. Não adianta eu matar o meu fornecedor nesse momento porque daqui a 3 anos eu vou precisar dele. Então, eu prefiro ter um prejuízo, entre aspas, agora investindo na saúde da cadeia na qual eu estou inserido do que tentar extrair o máximo que eu posso agora. Mas aí, em 2022, quando o mercado reabriu, ela pisou no acelerador forte demais no crédito. Ela viu que a concorrência estava fragilizada. É uma oportunidade para eu ganhar a participação de mercado. A minha cadeia de fornecimento foi protegida. Então, eu vou acelerar o crédito porque eu quero ganhar a participação de mercado. Fez aumento de capital no momento bom, né? Fez aumento de capital no momento excelente. Então, ela atravessou ali com caixa líquido. Aquele momento pior. Está com caixa líquido até hoje. E se sentiu confortável para pisar no acelerador de crédito. Aí, o que acontece quando você pisa no acelerador de crédito no primeiro momento? A tua venda responde. A margem melhora. E a inadimplência demora um pouco mais para aparecer, né? Primeiro, você dá crédito para quem você não deveria ter dado. Essa pessoa vai lá e compra. Isso passa ali pelo teu resultado. E aí, seis meses depois, quando ele começa a não pagar, é que vai aparecer ali no teu resultado financeiro. E aí, ela viu que tinha feito, enfim, acelerado mais do que devia. E aí, em 2023, começo desse ano, foi um movimento contrário. Aí, ela levanta a barra de concessão de crédito. Então, ao invés de aprovar 20%, 25% dos pedidos lá de financiamento de compras, passa a aprovar 10%. O que acontece no primeiro momento? A receita despenca. E a inadimplência ainda não melhorou. Porque você ainda está com aquela safra antiga passando pelo teu resultado. Então, você está no pior dos dois mundos. O teu resultado está bem... E via de regra, em 2022, o mercado achava que a Renner era a oitava maravilha do mundo. E ia continuar daquele jeito para sempre. 2023, 2024, não. A Renner perdeu a mão, perdeu o toque, o chinês vai engolir, isso e aquilo. Então, eu acho que... Ela foi embora. Então, eu acho que tem uma recuperação cíclica contratada. A gente vai ter um resultado muito bom aí nos próximos trimestres, no ano que vem. Eu acho que a Renner volta a ter aquela margem líquida de 10%, que faria com que a ação estivesse negociando a 10, 11 vezes lucro, 12 no máximo, o que é muito pouco. Mas e depois? Aí eu já começo a ter algumas dúvidas. Porque ainda é contra-intuitivo para muita gente, mas varejo de vestuário nos Estados Unidos hoje, 40% da venda já é online. 40%, né? Então, se perguntasse há 5 anos atrás para alguém da Marisa, Guararapes, Renner, se estava preocupado com online, não, preocupado nada. A pessoa tem que experimentar, tem que ver se cai bem, se veste bem. 40% do softline nos Estados Unidos hoje é vendido online já. No Brasil ainda foi menos de 15%, mas eu acho que a gente vai acabar chegando lá. E eu tenho sérias dúvidas se a Renner é a ganhadora nesse ambiente. Sérias dúvidas. Existe ainda algum crescimento de lojas físicas? Existe. Eu acho que essa multicanalidade, se bem executada, pode criar algum diferencial competitivo. Todo investimento em logística e CD que foi feito, acho que vai ajudar a Renner nos próximos anos, mas eu tenho muito mais convicção de que os próximos 12 meses serão bons do que os próximos 10 anos. E isso me preocupa, porque em geral não é um bom motivo para você continuar animado com uma história. Em geral é o erro quando eu estou preocupado com longo prazo, mas eu acho que nos próximos 12 meses vai ser perigoso. A gente tem conversado bastante sobre isso recentemente.